E aí, gurizada? E aí, gurizada, aqui é o Speed. E nesse vídeo, galera, eu vou fazer mais uma daquelas estranhas e doidos. Com o nosso anti-herói Trevor. É, então... Fica ligado. Pô, Speed, mas eu acho que tu tá fugindo da polícia. É, galera, é. Eu roubei esse badge aqui pra fazer estranhas e doidos. E a polícia ficou bolada comigo e tá atrás de mim. Então, depois que eu despistar a polícia, é que nós vamos fazer essa missão. Essa missão secundária, né, galera? Você sabe que eu não faço as missões do jogo, eu não gosto da spoiler. Galera, eu fiz, então, uma tança com o Trevor, que foi uma tança 1. E vocês curtiram bastante. Vocês deixaram nos comentários... Segue, Speed, faz outra dessas estranhas e doidos. O Trevor tem umas bacanas e tal. Vocês me deixaram várias dicas, vocês pediram bastante. Por isso que eu resolvi trazer, galera. Eu trago, basicamente, o que vocês pedem pra mim. Eu tô me divertindo muito, tô quase virando game. Mas fazer esses vídeos, assim, pra vocês, me divertindo com vocês, pra mim, não tem preço. Ó, fugi da polícia. Vamos marcar uma aqui, então. Ó, tamo bem pertinho de uma aqui. 5 de 7. Eram 8 no total, eu acho. A gente fez a 8 de 8. Vamos fazer essa daqui, ó. Tamo bem pertinho mesmo. Nossa, o nosso badge. Ó, a polícia... Ui, ó. Quase que os caras bateram em mim, velho. Eu não tenho nada... Olha o jeito que ficou o badge. Eu não tenho nada a ver com a treta, mas... Despistei os homens. Opa, é aqui, é aqui, é aqui. O que será que a gente tem que fazer aqui? Será que é mais uma dessas matanças, galera? Eu não tenho noção. Sabe que eu não testo, não vejo vídeo de GTA antes. Eu gosto de fazer tudo com vocês. Opa. Patrulha de fronteira civil. Eu não entendo. Eu vou ter que ajudar os caras, eu acho, tá? Olha, o cara não tá falando nem inglês e tá se achando. Tá tudo bem. Eu vou fazer um cidadão protetor de nossas nascidas de elementos indesciáveis de você ainda. Desculpa, cidadão, só um exercício de treinamento. Ah, ok. Ok, bem, eu tô tão feliz que vocês patriãs estão aqui. Sim, os caras estão se fazendo americano, meu. Eu... Sam! Bem, obrigado. Quando você poderia estar na cidade, f***ing algumas garotas e mais destruindo o jean pool. Ei, tem um problema real aqui. É, sim, os caras estão se tornam para a sua família. E aí, o cara não sabe nem falar inglês, querendo defender os Estados Unidos. É um desastre! E é por isso que formamos a Patrulha Civil. E aí, o cara está acontecendo. O meu Patriot está acontecendo. Vamos lá, ambos vocês. Nós temos alguns ilegais nascidas nascidas. Aí, ó, nós vamos ter que ir com esses maluquete aqui. Claro que eu vou dirigir, né, velho? Aí, tem até uma viaturazinha. E vamos ter que pegar uns suspeitos de invadir a fronteira dos Estados Unidos, galera. Todas as vezes que tu vai de carro de um lugar até o outro, galera, tem conversa entre os personagens. Então, mesmo o jogo sendo legendado, se tu não tiver uma noção boa de inglês, tu não consegue entender a história do jogo. Eles sempre batem papo. Eu estou falando das missões principais, né, galera? Aí, aí, aí. Quase bati. O cara está falando uma língua, nada a ver, né? Ó, cara, os caras estão boladão com os imigrantes, ó. Peraí, vamos aqui. Eu tenho o sirene, ó. Opa, passei. Mas isso aqui não é o lugar que eu jogo dardo? Eu acho que é o barzinho aquele que eu joguei dardo, galera. É, é, sim. Chegamos. Vamos lá ver se vai rolar uma treta. Aí. Aí, galera, é o Edmota, velho. Fala aí, Edmota, que legal é? Tá, vamos aqui. Tá aí, o dia que é a treta aqui, velho. Ah, para, tia. Já te matei já no meu dia. Entra na viatura. Ué? Tá aí, não tá aqui os ilegais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, galera. Começou, então, a missão, finalmente. Carro de banda. Ah, eu vou matar esses caras com prazer, galera. Ah, aí não é para matar os caras, ó. Como é que eu... Ah, eu tô louco para matar esses caras, velho. O cara mandou eu pegar minha pistola, minha arma de choque. Mas eu não tô, eu não tô podendo pegar aqui. Eu vou dar uns tiros nesses caras, velho. Eu não quero nem saber. Eu acho... Eu acho que eu estourei um pneu. Uia! Quase capotei com a caminhonete. Ih! Ai, ai, ai. Chegamos numa parte dos hippie aqui. Uma parte... Galera, aquilo ali é uma pintura que os hippie fizeram para os ETs, galera. É. Eu já dei umas bandas por aqui. Já dei umas voltinhas por aqui. Peraí que eu tô dando uns tiros nos caras aqui. Eu não quero falhar na missão. Eu tenho medo de matar os caras e falhar na missão, galera. Opa! Arma de choque, ó. Peraí, peraí. Arma de choque, já tô. Peraí, eu tenho que dar geral? Toma. E o outro? Beleza. Dei choque nos dois caras aí agora. Meu Deus do céu. Desculpa por isso, amigo. Não me desculpe com eles. Eles são os que rompem a lei aqui. Coitado dos caras, meu. Os caras são até cantor, velho. Nós podemos lidar aqui. Pegue no veículo. Você tem que ter divertido. É hora de ir para casa. Ok, ok. O que você diz? Me dança, pendejo. Vamos lá, agora. Alguns de nós temos que trabalhar por um dia. Vamos lá, então, né? Ó, fiz um Tani maroto já na caminhonete. Já tá sem porta. Porta pra quê, galera, né? Tá aí, entra aí de uma vez, velho. Ah, o que que é isso aí? Era isso. Era isso, galera. Era isso. Fiz, então. Eu achei que eu tinha que ajudar eles em outra missão, mas não. Mas não. Foi essa. Foi essa a estranha e doida. Eu nem lembro o nome que foi. A gente ajudou, então, os caras da imigração. Essa foi essa estranha e doida de 5 de 7. Quantas tem? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, aqui por perto. O que que tem aqui? Tem essa aqui, 3 de 5, ó. Vamos fazer essa daqui também, pro vídeo não ficar tão curto, ó. Vou fazer essa daqui. Vamos lá. Olha aqui, olha aqui. Bandeirinha do México. Os instrumentos dos caras. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer essa outra também. Caramba, velho. Olha a situação do carro. Sim, eu enchi o carro de bala. E depois eu quero que o carro fique inteiro. Meu Jesus. Nossa, o carro chega a andar de lado. Nossa, parece que tá flutuando, velho. Sim, não tem pneu atrás, galera, o carro. Olha só. Olha que belezinha. Eu não sei nem como é que faz... Como é que tem aderência. É. Eu acho melhor a gente pegar aqui uma Sanchez dessa aqui. Beleza. Tuna a Sanchez, Spitz. Já tunei, galera. Procura aí que eu já tunei. Só que eu tunei, ó. Se não me engano, eu tunei na live dos 5.000. Por isso que o nome não é específico tunando a Sanchez. Aqui, ó. Chegamos numa estranha e doida aqui. O que tem que fazer? Tem uma gaiola aqui. Ó, a gaiolinha bacana. Vê-se o Loki aí. Vamos ver. O que você tá fazendo? Nada. O que você tá indo, Cletus? Uh, cumprir. Cumprir. O que? O que? O que? O que o cara fica achando em coisas nada a ver, ó. Beleza, velho. Vambora. Sniper e caçar? Como é que é? É comigo, rapá. Vamo comigo mesmo. Sigo Cletus. Vamo. Bonito Sniper, galera. Boa, claro que eu vou gostar de atirar. Parabólica. Tá, aqui tem uma, né? O cara falou que tem que dar um tiro bem dado aqui. Vamo tentar dar no pé. Opa! Onde que tá? Aqui tem uma. Cadê a outra? Tá aqui no chão? É essa daqui? Eu tô olhando pelo mapa, galera. Se não é o mapa ali, eu não sei onde tava. Beleza. Tá aí, velho. Quero atirar em alguma coisa. Que se mexa. Mantenha dos seus unidos. Agora, drive-nos para aquele motel abandonado. Eu tenho uma ideia ainda melhor. Vamos lá. Será que dá pra pular aqui pra poupar tempo? Pula aí, velho. Pula aí, babacão. Ah, o cara desce. Ah, caramba. Não tem carro aqui, velho. Não tem que ir a pé. Opa. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ir de Kombi melhor que ir a pé. Toma. Socorro na boca, vaza. Entra aí, Loki. Vamos de Kombi véia, galera. Eu já achei umas Kombis. Ó, os caras vão conversando de novo, como eu disse pra vocês. Ó, que legal, até o Totobit abandonado. Galera, ó. Motel. Beleza. Cara, que legal, velho. Eu me amarro com esses bagulhos abandonados, essas coisas abandonadas assim, pessoal. Lembra jogo de zumbi e tal, e coisa abandonada pra gente achar itens. Eu acho muito bacana, galera. Vamos lá. O que nós vamos ter que fazer aqui? Pneu de um carro? Pneu de um carro? Ah, você estaria surpreso. Bem, vamos ver o que você tem aí. Ah, eu vou ter que tirar em pneu de carro, galera. Putz. Olha lá, uma classe G, ó. Pera aí, vamos ver. Olha o Hammer, galera. Olha o Hammer. Agora que eu não quero mais... Vocês me disseram mesmo que tinha uma missão que... Do Trevor que aparecia um Hammer branco. E era verdade, galera. Nossa, eu não... Eu não vou acertar... Eu não vou acertar nunca um pneu. Pelo jeito que... Nossa, é difícil. Ainda mais quando não tem carro, né? Vamos lá. Tem que mostrar às vezes que você não é um escravo do sistema. Cala essa boca, cara. Cala essa tua boca. Daí, cadê os carros, velho? Olha que joguinho sem vergonha. Vem vindo outro Hammer lá. Eeei, agora que eu não quero Hammer tem, velho. Errei. Errei. É muito difícil. Ah, acertei. Mas, galera, de qualquer maneira... Eu acho que... Eu não conseguiria roubar aquele Hammer lá, né? Pera aí. Acertei? Aí! Acertei, bonito. Aquela caminheta ali é bacana, também tem vontade de tunar. Não sei se é a Rebel. Eu nunca sabia que você era... Tanto um agitador, Cletus. Todos esses malditos turistas vindo aqui para ir para o Magnix. Dê-lhe o que eu digo. Caramba, velho. Impossível acertar essa distância. Nessa velocidade, quer dizer. Olha. As carros não esforçam. Escolta as ferramentas. Ah, não deu. Magro, Zad. É bem complicadinho, hein? Estamos aqui no hotel abandonado. Opa. Aí. Chegou, chegou. Acertei. Não. Acertei. Toma. Beleza. Olha ali o outro Hammer. Nossa, eu nunca vi tanto Hammer, velho. Só no início do jogo tinha tanto Hammer assim. Opa, acertei mais um. Nem precisava mais, acertei um de bônus ali, galera. Por todos que eu errei. Até agora, velho. Nós vamos atirar no quê? Começou a chover. Eita. Guardar a arma aqui. Olha aqui, que legal. Uma piscina abandonada. Uh, que show isso aqui, galera. Curti essa construção aqui abandonada. É importante que você percebe que eu sou um homem apagado por rumores viciosos. Ok. Vamos para o bairro. Eu vi alguns coiotes ficando por cima da rua. Eu pensei que seria um verdadeiro de nós para sair de um cumprimento. E nós somos nada, se não, de um cumprimento. Vamos conseguir uma boa compra de aqui. Espera aí. Espera aí. Ah, tá. Nós vamos aqui para cima. Tá, cadê os bichos? Ah, me amarrei nesse hotel abandonado, galera. É bacana fazer essas missões secundárias que tu acaba descobrindo em outros lugares da cidade. Que às vezes tu indo de uma missão primária para outra. Ah, eles estão lá, ó. Espera aí. Opa, vai ser difícil, hein. O primeiro é o Mato Fácil, galera. Difícil vai ser matar os outros, porque o outro vai correr daí, né. Errei, velho. Pá, matei um na corrida. Não acredito nisso. Pera aí, vou matar o lá. Olha lá, matei dois no Mato Aquarata. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Já deu? Matei dois no tiro, galera. Beleza. Acabou, era isso? Aham. Feito, feito, gurizada. Bom, fizemos duas estranhas e doidos, então. Deixa eu dar um continuar aqui. Duas estranhas e doidos em um vídeo, para não ficar muito curto. Ajudamos lá aqueles loucos, lá, a se livrar dos imigrantes. Vou pular daqui de cima. Ajudamos aqueles doidos a se livrar dos imigrantes. Coitados dos mexicanos, lá, dos mariachi. E demos uns tiros de sniper aqui com o Cletus. Nada demais, não atiramos em gente, nem nada. Só em pneu e coiote. Bom, se vocês quiserem que eu continuem com algumas outras missões de estranhos e doidos, com o Michael ou com o Franklin, vocês digam aí nos comentários. Muito obrigado por compartilhar, por curtir. Tudo isso ajuda muito na divulgação do canal. O canal cresce por causa de vocês. Muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games VH, onde tu encontra todos os jogos da PSN com os melhores preços em um site 100% seguro. Link na descrição.